Bom, hoje são 16 dias de fevereiro de 2023 e hoje tem o Festival de Machinha ali na Praça da Bíblia, na Prainha. E olha quem já chegou, veio de longe, de uma cidade chamada Humaitá. Humaitá é no estado do... Amazonas. Do Amazonas. Carlos Antônio, mas se eu falar Carlos Antônio ninguém sabe. Conconi, filho do ex-prefeito de Igarapé Grande, Joaquim Pieiro, um dos maiores boêmios que já teve nessa região, Pedreiras, Bernardo Meairi, Trisidela e Igarapé Grande. Meu irmão, você já está na cidade, é um prazer receber você aqui e hoje você vai defender uma machinha, né, Conconi? É isso aí, Joaquim, vamos defender uma machinha que a gente mandou de lá pra cá e foi classificado, mas brincar com a turma aí. E depois da machinha você vai ficar o carnaval aqui? Passar o carnaval todinho, inclusive segunda-feira no Carnabrega, né? Ah, eu ia fazer o convite. Então, beleza, vamos nos divertir aqui no Bado Índio, seja bem-vindo à cidade que você morou. Você morou bem aqui do lado, em frente à Praça do Jardim. Nasci aqui na Praça do Jardim e depois morei aqui ao lado. Você aí morou em Igarapé Grande, Bernardo Meairi, que na época era São Bernardo, né? São Bernardo. Pois tá bom, um abraço, seja bem-vindo, nós te amamos, meu irmão. Nós te amamos essa terra. Eu sou concorrente também no Festival de Machinha, mas sucesso pra você, viu? Sucesso pra você também. Estaremos lá hoje à noite. Juntos. Juntos e misturados. E misturados.